Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli E aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% a gente tá de volta aqui com o metrô Cês viram que a situação não tá nada legal A gente tá sem carvão, tá sem combustível Tá sem bastante suprimento que a gente precisa pra avançar Certo? E aí o Miller decidiu que a gente tinha que descer aqui Pra ir atrás desses recursos E a gente vai dar uma explorada aqui no deserto E que deserto louco, hein? Nossa, que visual mais lindo Vamo lá então explorar Vamo ver Tá, belezinha Mano, parece que tem um corpo lá em cima pendurado, véi Cês viram? E aqui pelo jeito a gente vai Armar a longa distância vai ser bom, né? Vamo só dar uma olhada aqui no que a gente Tem pra fazer aqui A gente aproveita essa Acho que é bom a gente pôr a mira Essa daqui Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui O maior E usar a mira 6x também Porque aqui pelo jeito a gente vai enfrentar umas paradas mais, né? Longa distância Bora Eita É, essa cobra aqui não ficou muito bonitinha, não Mas tá muito bonito o visual do jogo, véi Cê é louco Será que a radiação pegou aqui também, véi? Provavelmente sim, né? Caraca Esses bichos também tem uma resistência cabulosa, né, mano? Eles vivem bem na neve, vivem bem no deserto Olha os infectados, tem infectado ali Infectado não, né? Irradiado Vamo ver aqui Acho que isso aqui tem um rosto de um cara ali em cima, véi Parece tipo um altar, né? Tá de sacanagem, meu Que isso, os bichos saem da... Do meio do nada, véi Tá, belezinha Vamo explorar mais aqui pro fundo Nossa, mano Nossa, que maravilha, hein Recurso que não acaba mais Tá, beleza Tem mais um quartinho pra cá Eita, olha ali Querendo enganar quem aí, meu irmão Tô brincando de... Bito esconde, véi Caraca, mulher Cara, que trem doido por aqui, né? Tá, beleza Acho que a gente pode vazar Essa pressão aqui Tá caindo rápido, né, mano Tá, beleza Vamo continuar nos vagão aqui Igual a gente tava fazendo Aqui no deserto O Artyon tá cansando muito mais, viu? Você viu? Corre pouquinho Já tá exausto Caraca, véi Que louco Perdeu a pressão do bagulho E aí O que é isso? Vou matar esses bichos aí, velho, senão ele vai atrasar o nosso lado O que é isso aqui? Beleza Nossa, mano Olha que da hora, mano Só que essa arma aqui também é interessante, hein, velho Não, a pior é que eu gosto dessa escopeta também, mano Vamos usando ela, depois a gente... Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui Pegar ela primeiro Como é que é isso aqui? Aí, deixa ela aí Porque aí ela fica como um molde de arma salva Nossa, essa... Essa escopetona aqui é muito braba, né, velho? Tá, beleza Vamos seguir rumo aqui É... Deixa eu ver aqui Radiação aqui Tá um caos, né, mano? Tá feio o negócio Vamos seguir norte aqui Vixe, os caras já tá... Já tá dando sinal de vida ali, hein, velho Que merda é essa, irmão? Que isso, velho? Ah, tem que trocar o filtro, será? Mano, que... Será que é os... É os bichão voadores lá que fez esse... Esse rosnado assim, mano? Nossa, meu Deus, velho Ah, vamos... Deixa eu só fazer um... Umas bolinhas de aço aqui Eu acho Deixa eu ver Acho que eu vou tirar esse scope dela, velho Tá... Tá muito, velho Tá com um longo alcance demais E os caras tá com as armadilhas prontas pra nós, hein, mano Caraca, mano A pressão do negócio tá caindo, hein Sendo que a gente pegou aquela melhoria Que não deixa cair a pressão do gás, velho Como assim? Não era pra tá caindo, né A gente tá ficando a noite, hein Nossa, aqui na hora de ficar de noite Deve ser um caos, né, velho A gente não vê nada aqui, mano Ah, mas que saco, né Tá até mais fácil de acertar isso Que essa mira Aquele scope lá é difícil, velho Não, não tem nem como a gente roubar o carro aqui Que saco, mano Olha isso Nossa, mas que saco, irmão Deixa eu sair daqui Ah, belezinha O bicho tá colando tudo aqui, velho Ah, belezinha Eu só sei que não é preciso do suprimento, só isso Eita, não dá pra gente subir, mano A gente vai subir como, Kim? Não dá pra gente subir nem por fora, nem por dentro Acho que... Acho que... Tá, belezinha Vambora Vamos aqui na esquerda ver se a gente acha algum acesso Tem uma outra entrada aqui também, né Isso aqui também não dá, velho Uai, guys E agora, hein Agora lascou, velho De onde que esse bicho veio, mano? Ah, dá pra subir aqui, ó Cara Tempestade de areia Tá muito doida, velho Ai, meu Deus do céu Esse ambiente aqui também tá muito cabuloso Ah, tá muito doida O maluco tá preso ali dentro É, eu acho que agora é os caras chamando ele aqui, ó E ele tá preso dentro da porta Será que ele foi mordido, mano? Tem sangue aqui É aqui é onde a gente não podia passar Acho que aqui a gente pode passar, já Eita, mano Tá trancado aqui, velho Mas eu acho que dá pra abrir, né Cara, eu tô peda a vida aqui, tá caindo a pressão da parada Deixa eu ver como é que tá aqui Não pode cair a pressão do negócio, não, mano Funciona bem acima do normal Como assim, mano? A gente tava com o gás tudo avançadinho Tá ligado? O que é isso aí, velho? Tá, mas e aí? O que é que a gente tem que fazer? Não consigo te ver Será que a gente tem que descer lá? Se eu for a cabeça assim, eu não... O mouse é... Eu acho mais fácil, velho Moral Dá pra gente descer aqui Não, olha que da hora, mano É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí, velho Nossa, a parada é bem mais longe, né, mano? Ah, legal, então Vamos lá, explorar isso aí que ele tá falando Ah, que louco, velho Bora, velho Vamos lá, velho Vamos lá, velho A gente vai falar A gente vai falar A gente vai falar Provavelmente a gente acha alguma coisa interessante. Boa amigão! Onde que é aqui? A gente está na estrada. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Com certeza. O que é isso aqui? A gente vai conseguir que eu tenha um carro na minha porta. Vai vir aqui. O que é isso aqui? 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 Caraca, mano, tá cheio de mano aqui Será que esse é escravo dos caras Ou servo dos caras, hein Acho que esse país nem sabe Que nós é Ah, beleza, estão Dando uma funilaria aqui nesse navio, né Tá, beleza, vamos avançar Pra gente chegar lá Apesar de que tem um andar Eu não conheço você Você enviar a gente Então tá, beleza, deixa eu ver Vamos aproveitar pra pegar as coisas aqui Eu tô peda a vida com essa arma aqui, mano Que a pressão dela segurava fixo, tá ligado Ah, não caía, não Nova anotação, diário do imediato Tá, beleza, vamos sair fora daqui Caraca, mano Imagina viver nesse deserto aqui Que doideira, hein Nossa Jesus Ah, vamos lá, né Acho que a gente pode cair fora Que não tem nada mais, não Aproveitou o que tinha pra pegar aqui Vazar aqui Vazar aqui Mano, não tô vendo nada, velho Mano, não tô vendo nada, velho O moço local entrou em contato O moço local entrou em contato Guil, até a chegada do bandido Um farol Se a gente não dá Ele nos ajuda Acho que tô sendo a comunicação Ah, que top, velho Mais um tripulante Opa, parece que ele é cheio de caixa, velho Parece que aqui Vixe, é ali, velho Tem um negócio de um rio escaldante ali Ó, tem armadilha aqui Ó, e dá pra gente dormir, hein, mano Que firmeza Vamos dormir pro... Até o sol nascer de novo, né Pra gente dar uma descansada A gente não descansou nem um momento, velho Depois que a gente saiu da neve Isso aqui de noite, filho Deve ser um caos Nossa, a gente não deve ver nada aqui Belezinha, tamo descansado Vambora Ixi, parei Vai dormir pra virar Tem um cara aqui, velho Caraca, mano Os cara tem capacete, velho Tentei acertar com a bolinha de astros, cara Capacete, meu irmão Vai ter que dar uns tirão de escopeta Nesses caras aí, velho Não vai ter outro jeito, não Tentei acertar com a bolinha de astros, velho Eu não tenho nada a ver, mulher! Eles estão pra cá, mano? Nossa! Cê tá doido! Acho que isso aqui era o posto deles, né? Vamos vazar daqui. Tiro lá... Acho que é lá do farol, né? Tiro lá, né? Todos se escutar, o barão vai falar! Todos se escutar, o barão vai falar! Você, b... a morada, a morada, a moça vai pegar, não pode. A tua, ó, uma vaga. Ela já tem um pão. Mas se você tiver um cara que você vai falar com isso, ela não pode. Portanto, você vai colocar um cara que você vai falar com isso. A gente consegue falar com isso. E se você vai falar com isso, você vai falar com isso. Eles começam a chorar com isso. Pelo que parece, dá pra gente dirigir aquela monotolina, mano. A gente vai ter que lançar de pé. O cara tá morrendo. Mas que porra você tá fazendo fumando aqui, os malucos... Vixe, mano, que doideira, velho. Caraca, mano, esses trens caudantes é muito louco. Ah, belezinha, vão cair fora. Olha o tanto de cara, velho. Isso aqui é uma mina, mano. Minha de... Vixe, a mulher que tá aqui manja de armadilha, hein, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, ajudamos. Será que é isso aqui? Sabeça que é uma esforça que está embaixo. Estão descendo aqui. Tudo como no ensino. Tudo bem. Vamos ver se eles vão colar. Bora, né? Não temos muito tempo a perder, não. Nossa, os caras põem uma granada do lado de um tijão de gás, velho. Você acha que o bagulho explodiu ou não? Galera, então é o seguinte, ó. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? A gente tá subindo essa mina aqui. Vamos ver o que que acontece. Parece que tem uma mulher que tava pedindo socorro daqui, tá? Daí a gente vai ver o que que tá sucedendo, beleza? Vou até dar um save aqui, ó. E aí a gente continua, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom sempre. Obrigado por assistir até o final. Não esquece do likezão que ajuda muito o crescimento do canal. Tamo junto. Falou, falou, falou.